Saiba mais sobre ensaios clínicos em condições raras. Existem mais de 7 mil condições raras, contudo se há tratamento para cerca de 5%. Para permitir a descoberta e acesso a novos tratamentos, é essencial a realização de ensaios clínicos. Um ensaio clínico é um processo de investigação no qual os investigadores procuram saber se um fármaco ou dispositivo médico é eficaz e seguro para uma determinada doença rara ou condição. No caso de já existir um tratamento, permite avaliar se este é mais eficaz e seguro que outro já disponível. Este processo é complexo e resulta da ação conjunta de participantes voluntários sem e com a doença ou condição, cuja seleção segue critérios de inclusão e exclusão estritos. Envolve também equipas de acompanhamento no hospital, como médicos, enfermeiros e elementos do promotor do ensaio, que pode ser uma empresa farmacêutica ou uma universidade. A parte clínica do ensaio divide-se em 4 fases. A fase 1 envolve voluntários saudáveis e permite avaliar como o corpo humano reage ao fármaco e como o fármaco atua no corpo e se há reações adversas. Esta fase pode demorar entre 12 a 18 meses. Se os resultados forem seguros, entra-se na fase 2, com participantes com doença ou condição, podendo variar entre 5 a 40 pessoas e é aqui que se define a dose mais eficaz, o que pode levar 2 a 3 anos. Se os resultados da fase 2 forem seguros, inicia-se a fase 3, para verificar se o fármaco é eficaz. Nesta fase, participam entre 20 a 100 pessoas com doença ou condição e pode demorar entre 2 a 3 anos. Se os resultados obtidos forem favoráveis, o fármaco é submetido às autoridades, que na Europa é a Agência Europeia do Medicamento e, caso seja aprovado, ficará disponível para comercialização. Poderá existir uma fase 4 de vigilância do medicamento para detectar possíveis reações adversas que não foram observadas anteriormente. Os participantes de ensaios são divididos aleatoriamente em dois grupos. Um grupo comparador com um placebo, ou seja, um não-medicamento ou melhor tratamento disponível no momento, e outro grupo com um fármaco experimental. Os participantes poderão ou não saber em que grupo estão. O fármaco pode ser um comprimido ou postulúvel, para tomar oral, ou um líquido ou pó, para dissolver e ser administrado por injeção, com uma frequência de administração específica, uma ou mais vezes por dia, dia sim, dia não, etc. Os participantes de ensaios são acompanhados com muita proximidade pela equipa médica e são informados acerca de todos os detalhes através do formulário de consentimento informado e têm sucessivas atualizações. A colaboração e a participação de pessoas com doença ou condição rara em ensaios clínicos é absolutamente essencial para que a ciência avance e que muitas outras pessoas de todo o mundo possam vir a ter acesso a um medicamento inovador. Para saber mais sobre displasias ósseas, consulte o site da ANO de Portugal.